Em bem-gosto e salvo, elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconder, aonde? Nas asas de Deus, Seu amor é grande, sempre a glória é Seu, cante com fé. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, que ajuda, o céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir, sei que vou chegar até o fim. Aleluia! Se ele é, eu levarei a minha cruz, sem o caminho tropezar, Deus vai me ajudar a me errer. Ele tem, nas mãos da força pra vencer, não vou descer, vou caminhar. Deus vai me ajudar, escute isso. Todos teus inimigos, em vergonhados serão, quando vai da glória, Deus te exaltar. Não ter opção ao meu tentador, ele faz de tudo pra você parar. Levante agora, levante agora a sua voz, clame e ponte-te ao Senhor. Só ele tem um instrumento para tudo estar, só ele tem um instrumento que você necessita. Ele tem um instrumento para tudo estar, só ele tem um instrumento que você necessita. Ele tem um instrumento para tudo estar, só ele tem um instrumento que você necessita. Deus tem um instrumento que você necessita. Ele tem um instrumento que você esquece. Ele tem um instrumento que você editou, e ponte-te ao Senhor. Ele tem um instrumento que você precisa ser um instrumento que você deve ser Andy Sam. Acredite nisso Deus vai te ajudar Tenha fé nisso Deus vai te ajudar É impressionante que mesmo